Olá, muito boa noite, mais uma semana começando, segunda-feira, 22 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje no segunda edição. As cenas do caos na saúde. A situação está insustentável, gravíssima, nós não damos mais conta de trabalhar. Governo alerta para colapso do sistema em 10 dias. A demanda é muito de oxigênio, então está muito difícil, vamos ficar sem oxigênio, com certeza. No estado e na capital, os números mais altos de internações por Covid-19 desde o início da pandemia. Bandeira preta. O que pode e o que não pode funcionar nas regiões com altíssimo risco de contaminação por coronavírus? Prefeitos poderão decidir? Saiba já, já. E o fim da liderança colorada no Brasileirão? Será que ainda dá para sonhar com o Tetra? Seja bem-vindo, o SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E aí a gente começa o segunda edição falando, claro, sobre as medidas anunciadas há pouco para tentar barrar, frear o avanço da pandemia em todo o Rio Grande do Sul. Lembrando que é o pior momento da pandemia por aqui e não estamos falando apenas de 2021. Desde 2020 é o pior momento. Há pouco foi divulgado o mapa definitivo do distanciamento controlado, confirmando então as 11 regiões em bandeira preta e o restante bandeira vermelha. Mas o sistema de cogestão, que gerou polêmica, foi mantido. Então vamos saber como é que isso vai funcionar na prática com a Gabriela Lerina, que acompanhou a transmissão do governador. Boa noite, Gabi. Oi, Lu, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, foi mais ou menos cerca de uma hora a atuação dessa live que o governador trouxe as informações mais recentes sobre a situação muito grave e que está passando o Rio Grande do Sul neste exato momento quanto à pandemia do coronavírus. E ele também trouxe então o resultado desta reunião que teve hoje à tarde com os prefeitos aqui do Rio Grande do Sul sobre a suspensão ou não da cogestão, ou seja, da gestão compartilhada. E a decisão do governo do estado foi manter a cogestão, a gestão compartilhada entre os prefeitos. Só que o governador Eduardo Leite fez um grande apelo aos gestores municipais quanto à fiscalização. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Se não há espaço para suspender a cogestão porque os prefeitos querem poder ter protocolos diferenciados neste momento, fica aqui a eles, os gestores locais, mais uma vez o apelo que eu fiz também na reunião com eles. que façam cumprir os protocolos. É importante que haja o esforço de fiscalização e que de forma pedagógica, de forma exemplar, se faça essa fiscalização, mostrando para a sociedade que há presença do poder público fiscalizando, acompanhando e garantindo que os protocolos sejam cumpridos. Isso, Lu, a ideia do governo do estado é diminuir a circulação das pessoas na rua. Não é fazer um lockdown, não é um toque de recolher, mas diminuir a circulação. E por isso, a partir de agora, informações muito importantes sobre as restrições, tem restrição de horário, horário novo, digamos assim. A partir de amanhã, não há a restrição de funcionamento de vários e vários produtos, várias questões das 20 horas até as 5 horas da manhã. Vou trazer para vocês aqui, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, porque, por exemplo, os supermercados terão que fechar a partir das 8 horas da manhã. Então, não pode funcionar. É importante, né? Mercado, bares e restaurantes com o público, só aquele sistema de tele-entrega que a gente já estava acostumado a funcionar. Também eventos, nem pensar eventos, aglomerações, tanto em áreas externas como também em áreas internas, centros comerciais e espetáculos. Do outro lado, o que pode funcionar neste horário novo de restrição, das 20 horas até as 5 horas da manhã? Claro, aqueles serviços essenciais, como, por exemplo, hospitais, clínicas de saúde, farmácias, serviços em geral, por exemplo, funerária, veterinária, hotéis, postos de combustíveis, estabelecimentos, como eu já disse, que operam com tele-entrega e atividade industrial. Só que, claro, também precisam respeitar nesses locais o distanciamento, o uso de máscara e de álcool gel. Informação importantíssima, o governador trouxe novidades sobre a educação e liberou as aulas presenciais para um certo grupo nas faixas onde tem na região preta, das regiões em bandeira preta, que são para educação infantil, os pequenininhos e também os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, Lu. Informação importantíssima, né? Muitos pais estavam aguardando essa novidade. Obrigada, Gabi Lerina. E olha só esse número, 1.145 pacientes com a Covid-19 estão internados em unidades de terapia extensiva hoje aqui no Rio Grande do Sul. É o maior número desde o início da pandemia. Só em Porto Alegre são 358 pessoas. Não para de subir. O Guilherme Roquete tem ao vivo mais informações. Guilherme, você está aí no Postão da Cruzeiro, isso? Exatamente. Boa noite, Luciane. Todos esses números se refletem aqui, ó, nas unidades de saúde que são porta de entrada para o sistema, Luciane. Aqui na capital, as UTIs e os postos de atendimento já praticamente não têm mais leitos nem margem para as equipes médicas atenderem novos pacientes. Só hoje de tarde, aqui no Postão da Cruzeiro, 100 pessoas aguardavam na fila para atendimento. Era gente que veio para cá por algum outro problema, mas que acabou se misturando com quem tinha os sintomas da Covid-19. Ficou tudo ali atrás, Luciane, na meio, no mesmo local, no mesmo espaço, muitas vezes até aglomerados. Dentro da unidade, apenas dois médicos e dois técnicos de enfermagem atendiam 12 pacientes na emergência. Sendo que esse espaço comporta apenas quatro pessoas. Vamos ver o que nos disse uma técnica de enfermagem aqui do Postão da Cruzeiro. Uma situação rotineira, tem acontecido diariamente. Nós não temos mais, nós não conseguimos mais dar conta do trabalho, nós não temos reposição de pessoal. A situação está insustentável, gravíssima. Nós não damos mais conta de trabalhar. Por isso, Luciane, médicos, enfermeiros e profissionais da saúde realizaram hoje aqui em frente ao Postão da Cruzeiro um protesto justamente para pedir pela vacina e por melhores condições de trabalho. Na UPA Moacir Esclir, uma mulher já chegou desmaiada e precisou ser carregada, Luciane, para receber atendimento. Só que esse não foi o único caso. Hoje de tarde, terrível, terrível, Luciane, chama muito a atenção, porque esse não foi o último, o único caso. Hoje de tarde, um idoso também caiu lá no Postão da Bom Jesus e precisou ser socorrido ali mesmo, no meio da rua, Luciane. Hoje, a capital gaúcha registrou os dois primeiros casos de hospitais com superlotação. O Hospital Moinhos de Vento, por exemplo, tem 66 leitos, mas hoje de tarde tinha 76 pacientes. Esses 10 a mais estavam sendo atendidos em leitos de retaguarda lá na instituição. E a Santa Casa, de acordo com o Dashboard, teve que aumentar o número de leitos disponíveis para poder atender toda a demanda de pacientes. E em duas semanas, aumentou tanto o número de internados em UTI quanto em leitos clínicos aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo, obrigada pelas informações. Guilherme Roquete, ao vivo, mostrando a realidade. Não é alarmismo, gente, é a realidade ao vivo. A gente está mostrando a informação. E olha só, o crescimento das internações deu um salto nas últimas duas semanas, como disse o Guilherme. Olha só, nesse gráfico aqui, que a gente tem, a linha amarelo-clara, esta daqui, ela se refere às internações dos leitos clínicos. Ou seja, no dia 7, que é aqui, onde está bem baixo, eram 957 pacientes. Hoje, já são 2.075. Então, a curva, ó, que vinha aqui, aqui tinha uma curva, aqui tinha uma curva, praticamente uma reta para cima, né? É o maior número de toda a pandemia. Então, essa curva aqui virou praticamente uma reta lá para cima. Agora, a linha abaixo, tá? Essa amarela aqui, mais forte, são as internações em UTI. Há 15 dias, mais ou menos no mesmo ponto aqui, nós tínhamos 781 pacientes no estado em UTI. Hoje, são 1.145. Ou seja, não é tão alto quanto essa linha daqui, mas é uma ascensão, é um crescimento exponencial e mais um triste recorde aqui no estado. E prefeitos de várias cidades estão preocupadíssimos com o avanço da pandemia. No Hospital de Boqueirão do Leão, um município de cerca de 7 mil habitantes chegou a faltar oxigênio para os pacientes na tarde de hoje. Vamos ouvir agora o relato do prefeito. A nossa sorte é que nós conseguimos emprestar um susto de oxigênio em pessoas aqui do nosso município. Aí, onde os doutores também, eles, como é que eu vou dizer, reduziram um pouco o oxigênio no hospital, os pacientes, para poder aguentar a chegada do oxigênio que hoje já está aí. Pois é, chegou o oxigênio, né? Mas é por pouco tempo. Para se ter uma ideia do avanço da pandemia na cidade, no último sábado, a prefeitura fez 12 testes. E desses, 10 deram positivo. Quase todos. O prefeito disse que após as festas de fim de ano, o número de casos disparou. A cidade adotou, inclusive, lockdown agora nos fins de semana. Mas ele não descarta ampliar as restrições. Vamos ouvir. A demanda é muito de oxigênio. Então, está muito difícil, né? Vamos ficar sem oxigênio, com certeza. Mas se nós ver que os números caem, nós continuamos assim. Caso contrário, o lockdown, nós vamos ter que fazer também nos horários de semana, nos dias de semana. É, a situação é dramática. E aquilo que a gente via lá longe, em Manaus, está aqui, ó, batendo a porta. Na Serra, a confirmação da bandeira preta trouxe a prensão. Porque são muitas mudanças da bandeira laranja, né? Para a preta. Guilherme Fadanelli, boa noite. Tem muita preocupação por aí entre os empresários, mas também entre o pessoal da saúde, né? Boa noite. Oi, Lu, boa noite. Pois é, o anúncio dessa bandeira preta acabou frustrando muitos prefeitos que tinham a esperança de reverter para uma bandeira vermelha. O principal argumento deles era de que a Serra tinha uma ocupação média de 76% dos leitos de UTI e que, com ocupações maiores, como ali em dezembro, a região ficou na bandeira vermelha. Com a negativa do Estado, região, então, na bandeira preta. E agora é o momento dos prefeitos, né? Avaliarem, reavaliarem o que vão fazer daqui pra frente. Assessores do prefeito Adiló de Lomênico, aqui de Caxias, me informaram que agora o gabinete de crise vai avaliar o depredo do governo do Estado para, então, tomar as decisões camíveis, como, por exemplo, reverter algumas medidas, já que na congestão isso é permitido, né? Algumas medidas referentes à bandeira vermelha podem ser adotadas. Mas esse é um trabalho que vai noite adentro aqui em Caxias do Sul. Agora, aqui, desde sábado, vale um decreto. Esse decreto segue algumas normas do Estado referente à questão da abertura de comércio e serviços, também parques e praças apenas para a prática explodiva, né? Caminhadas, corridas. E teve o aumento da multa, viu? Aqui, a multa, para quem for flagrado, é de R$ 1.808,50. Ainda assim, isso não intimidou. Teve até carnaval esse fim de semana aqui em Caxias do Sul, num par, às margens da BR-116, lá do bairro de Galó. A fiscalização chegou lá, pegou muita gente dançando, comércio e que ainda ficaram indignados por terem sido fiscalizados. A gente segue acompanhando essa situação. Amanhã, mais notícias aqui da Serra referente à bandeira preta. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Parece até um deboche, né? E vamos deixar bem claro aqui para o pessoal de casa, tá? Na cogestão, na gestão compartilhada, municípios que estejam em bandeira preta, se aderiram à cogestão, podem, se quiserem, adotar, então, protocolos mais brandos da vermelha. Mas a gente tem dois casos de quem não adotou, por exemplo, Santa Maria, mas que está em bandeira vermelha, e Guaíba, aqui na região metropolitana. Agora, então, fique com o recado do meu amigo Marcelo Chemali. Fique agora com o recado que a FAB da EVT Assessoria tem para ti. Você aí, preste atenção. Está com dificuldade de pagar o financiamento do seu carro? Comprou um e está pagando por dois? Possui financiamentos com parcelas abusivas? E as dívidas com cartões de crédito e empréstimos? Calma aí que nós temos uma saída para você. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver os seus problemas. Faça uma consulta, conheça os casos já resolvidos pela EVT Assessoria. Dívidas de 110 mil reais que saíram por 25 mil reais. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora. Olha aqui o número na tela. 5133913852 ou manda um atis para 51997702864. A EVT Assessoria vai te ajudar a resolver todos os problemas. Ligue agora. E ainda hoje, será que o Inter ainda pode sonhar com o tetra do brasileirão Jeremias Werneck? É, Lu, depois de uma derrota para o Flamengo que frustrou os planos do Inter de ser campeão antecipado, a gente vai analisar as chances do Colorado realmente vencer esse título. É depois do intervalo. 176 reais e 92 centavos por mês e por pessoa. É isso que custa cuidar da sua saúde com a IBCM, meu amigo servidor público municipal e estadual. Com o plano de saúde da IBCM, o seu valor mensal é fixo. E sabe por quê? Com a IBCM, você não tem coparticipação. O que você tem são diversas especialidades médicas, terapias, odontologia, além de físio e nutrição. A IBCM ainda conta com unidades próprias de atendimento e uma ampla rede credenciada em todo o nosso estado. Ah, e o valor? Sabe o valor que eu falei? De 176 reais e 92 centavos. Ele não muda conforme a idade. Tudo isso é ainda mais segurança para você. Conheça o plano de saúde da IBCM e cuide de você e da sua família. Chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela que logo, logo, a equipe retorna para você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. E estamos de volta com futebol. Mas antes de falar do Inter, Jeremias Werneck já está aqui. Boa noite. Como é que ficam os jogos, hein? o jogo do Inter agora, quinta-feira, Beira Rio, com a mudança das bandeiras, anunciadas hoje pelo governador? Olha, Lu, boa noite para ti, boa noite para todo mundo que está com a gente. Em princípio, continua tudo igual. Inter e Corinthians, 9h30 da noite, da quinta-feira, no Beira Rio. E também o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, domingo, 6h da tarde, na Arena Grêmio-Palmeiras. Em princípio, isso não muda, tá, Lu? Eu estou em contato com a Federação, com a CBF, em princípio, continua tudo igual. provavelmente por causa, né, da congestão. Mas, Jeremias, o Colorado perdeu de virada, só que a gente tem pela frente uma semana aí decisiva dentro e fora de campo, né? Com certeza, Lu, é bem isso. E olha, o Inter, ele foi campeão antecipado do Campeonato Brasileiro por 20 minutos, quase 20 minutos, tá? Esse é o tempo, o intervalo entre o gol e o gol do Arrascaeta, gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Gabigol fez 2x1 para o Flamengo, mas, enfim, não é nem esse o grande problema, a grande dor de cabeça dos colorados no dia de hoje. A preocupação dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes está na arbitragem, na arbitragem. Por quê? O Rodinei foi expulso no início do segundo tempo, num lance que foi para revisão no árbitro de vídeo. A falta foi marcada no primeiro momento e ele não recebeu o cartão. E aí o árbitro Rafael Claus foi chamado, Lu, para revisar o lance e voltou da casinha lá com o cartão vermelho para o Rodinei. O íntimo ficou indignado, enlouquecido. E aí sobrou para todo mundo. Olha só o que o Abel falou. Calcanhar do Rodinei está no chão. O calcanhar do Rodinei. Quer dizer, ele chegou na bola, ele estava com a bola dominada para os jogadores do Flamengo, alguns, não precisam olhar a varra, isso não é cartão, não é para cartão, não foi nada. Foi muito estranho os critérios, lamentavelmente. Pois é, e como é que fica daqui para frente, Jeremias? Quinta tem jogo no Beira Rio e no mesmo horário tem jogo do Flamengo. Isso, todos os jogos são no mesmo horário para não ter combinação ali, nove e meia da noite. A conta é simples, Lu, o Inter tem que vencer o Corinthians, ganhar o jogo no Beira Rio e torcer para o Flamengo não vencer o São Paulo. Flamengo e o São Paulo jogam no estádio do Morumbi em São Paulo. Se o Flamengo empatar, se o Flamengo perder, dá para o Inter ser campeão. Agora, se o Flamengo vencer, não adianta nem o Inter golear, porque aí o título não vem para o Beira Rio. A conta é essa, tá? Ficou mais difícil? Ficou, mas ainda é possível, ficou mais difícil, porque agora o Inter não depende só dele. Não é impossível, né, Jeremias? Mas a gente sabe aí que tem adversários ao mesmo tempo que não são fáceis pela frente, né? Com certeza. E assim, o São Paulo vai jogar hoje e aí tem que ver se ele vai ganhar. Se ele ganhar hoje do Botafogo, ele já não vai ter mais nada para fazer na quinta-feira. Mas enfim, aí é um papo longo para a gente ter. Claro, entregar os pontos também não vai, né? É, mas assim, eu vou te dizer, uma coisa está garantida para a quinta-feira, emoção. Isso está garantido. Emoção que já começou no fim de semana. Obrigada, Jeremias, pelas informações. Boa noite para você. E a gente vai encerrando hoje aqui, o segunda edição. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem agora com o SBT Brasil. Se cuidem muito, use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações, distanciamento social. e até amanhã.